Conhece alguém que se sente inseguro? Que às vezes fica um pouco tímido, com medo de falar e se posicionar? Com receio do que as pessoas vão pensar? Pois é, nesse vídeo de hoje, o tema é como é que você pode fazer para vencer a timidez e a insegurança. Vem comigo que eu vou te mostrar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento com o tema que você tanto pediu, seja no canal do YouTube ou no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui o link para você me seguir, porque lá tem dicas de um minuto para todos os dias você se inspirar e viver a sua melhor versão. Aqui no YouTube, você tem mais de 500 vídeos gratuitos para o seu desenvolvimento, então vale super a pena você se inscrever nesse canal. E ao se inscrever, já clica no sininho para saber toda vez que tiver vídeo novo no canal. Apesar que na capa que tem no meu canal, tem lá escrito exatamente qual é o dia e a hora que tem conteúdo novo para você. E você pediu para eu falar sobre insegurança e eu trouxe hoje quatro técnicas embasadas cientificamente pela psicologia que vão te ajudar a se sentir muito mais seguro. Técnica número um, entenda. De uma vez por todas, que ninguém nasce tímido. Não existe a genética da timidez. Ninguém nasce inseguro. Nenhuma mãe pega ali o seu bebê e fala hoje o dia são tão inseguro desde pequeno. Não, ninguém fala isso, porque isso não acontece. Todo ser humano nasce potencialmente saudável. Todo ser humano nasce com equilíbrio emocional. O que acontece é que às vezes no decorrer da vida o carrinho ali, sabe, meio que perde o rumo. O que você precisa fazer nesse primeiro passo é tomar consciência de que ninguém nasce seguro e nem tímido. Técnica número dois, você precisa identificar qual é o contexto, qual é a situação, qual é o local que você se sente inseguro, que você se sente tímido. Vamos supor que você se sente inseguro para gravar vídeos e publicar na internet. Vamos supor que você se sente inseguro quando você tem que conduzir uma reunião com o seu chefe lá te olhando. Vamos supor que você se sente inseguro quando você tem que corrigir um funcionário seu. Vamos supor que você se sente inseguro no seu relacionamento afetivo. Inclusive, conta para mim aqui nos comentários qual é o lugar que você se sente mais inseguro. Quão mais eu souber de você, mais específicos serão os meus próximos vídeos. Eu consigo te ajudar de uma forma ainda mais personalizada. Você precisa identificar exatamente qual é o contexto que você se sente inseguro. Porque ninguém se sente inseguro 100% do tempo. Existe um momento que a sua insegurança cresce. Existe um momento que você se sente mais tímido. Identifique qual é. Técnica número três, descubra qual é a competência que você precisa desenvolver para colocar no lugar dessa insegurança, dessa timidez. O que acontece é que, por exemplo, uma pessoa tem insegurança para gravar vídeos e publicar na internet. Acontece que ela não tem a habilidade para gravar vídeos. O que ela precisa fazer? Um curso que a ajude a desenvolver a habilidade para gravar vídeos. Ou seja, na hora que ela desenvolve essa competência, a insegurança vai embora. E aí sim você consegue ir para a técnica número quatro, que eu vou falar já já. Mas vamos supor que não, Gi. Eu me sinto mais inseguro na minha vida afetiva. Por isso que eu volto a dizer. Deixe o seu comentário. Quão mais eu souber de você, mais eu te ajudo aqui nesse canal. Inclusive, vou pedir algo para você muito especial. Compartilhe esse vídeo. Para que a gente possa ajudar mais pessoas que se sentem desse jeito. Compartilhou? Deixa aqui nos comentários. Eu compartilhei que eu vou fazer um agradecimento todo especial a você. Se você se sente mais inseguro na sua vida afetiva, você precisa desenvolver habilidades para elevar a sua autoestima. Inclusive, tem vários vídeos sobre isso no canal no YouTube. Você precisa desenvolver a sua segurança interna e a sua habilidade de se relacionar com o outro. Óbvio, o outro é diferente de você. Você sabe lidar com as diferenças? Não? Então, essa com certeza é uma habilidade que você precisa desenvolver. Depois que você já sabe que, poxa vida, ninguém nasce tímido e inseguro. Depois que você já identificou qual é o contexto, a área que você se sente mais tímido. Depois que você já descobriu qual é a competência que você precisa desenvolver. Então, você vai para a técnica número 4. Enfrentamento. Não adianta você querer, sabe, assim, ah, não, vou lá, vou enfrentar. Não, calma. Você está pronto? Você está preparado para enfrentar uma situação que te deixa inseguro? Que te coloca numa situação desconfortável? Porque se você não tiver essa segurança, se você não tiver dado os passos anteriores que eu falei para você, você vai dar, assim, com a cara na porta. Chances são que vai dar tudo errado e aí você vai se tornar mais inseguro e mais tímido. É isso que você quer para a sua vida? Eu acredito que não. Então, para você dar o passo 4 do enfrentamento e você deve dar, você precisa antes ter dado todos os passos anteriores. Combinado? E eu pergunto para você, quais dessas técnicas você mais gostou? Coloca aqui para mim nos comentários também, porque vem muito mais conteúdo para você aqui no nosso canal. Sim, esse canal não é meu. Esse canal é nosso e é você quem manda aqui. E se você quiser mais conteúdo, eu vou deixar para você aqui do lado sugestão de outros vídeos e esses vídeos eu escolho pessoalmente, ou seja, vai te ajudar. E se por acaso você estiver no Facebook, eu vou deixar os vídeos aqui na descrição do vídeo. Combinado? Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!